Galera, eu sou o Duarte e vamos lá conquistar mais um troféu no FIFA 20. Então já marca o sininho para você receber o conteúdo em primeira mão e já deixa aquele like firmeza para fortalecer o canal. O troféu que a gente vai conquistar é entrando para a história. E para conquistar esse troféu, nós temos que vencer a final da UEFA Champions League. Galera, a gente vai entrar aqui em jogo rápido. A gente vai pegar um corta caminho, um atalho. Então a gente vai colocar para o lado esquerdo ou direito, tanto faz. Aí a gente aperta o X. Aqui galera, a gente vai na UEFA Champions League. Aí a gente aperta o X e a gente vem aqui no final da UEFA Champions League. Aqui é somente um jogo, então você entra aqui nessa opção. Aí você vai escolher o time. Eu vou escolher o Barcelona. Aí eu posso escolher o Real Madrid, tanto faz. Aí eu vou confirmar aqui os uniformes. Para facilitar a conquista, você pode colocar na dificuldade de iniciante. Facilita bastante. Então eu entro aqui em jogar partida. Só que antes eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nas opções de jogo. É só colocar 4 minutos e deixar iniciante a dificuldade. E aí, entrar no jogo e fazer a conquista do troféu. Bom, é só a gente começar. Galera, aqui o procedimento é o seguinte. Você vai fazer o confronto final. Aqui é um jogo normal. Você vai jogar o primeiro e o segundo tempo. Aí quando chegar aí no segundo tempo, né? Você vai fazer um ou dois gols. Para garantir a vitória. E aí depois que você vencer a partida, já vai ser confirmada a conquista com o troféu. Entrando para a história. Então eu vou fazer o procedimento aqui para vocês. Eu vou cortar o vídeo. Para não ficar muito longa essa partida. Aqui é só para a gente fazer a demonstração da conquista. Então a gente não pode perder muito tempo. Então eu vou voltar daqui a pouco. Mas na sequência eu já mostro a conquista do troféu. Bom, galera. Voltei aqui para o jogo. Agora só preciso fazer um gol. Para garantir a vitória. Para a gente garantir aí a final da UEFA Champions League. Então já fiz o gol. Você só precisa realmente fazer um gol. Para garantir a vitória. E agora é só esperar o final da partida. Para a gente conquistar o título da final da UEFA Champions League. E conquistar o troféu entrando para a história. Bom, o jogo acabou. E aqui a gente já tem o final da UEFA. Concluído aí com sucesso. Esse é o procedimento para mais uma conquista básica. E uma conquista fácil. Mas aí é bom a gente trazer para o canal. Para ajudar a galera a conquistar o máximo de troféus possível. Vale ressaltar também o quanto essa equipe valoriza as divisões de bases. O Barça tem um jeito de jogar. Tem uma escola. Uma raridade. O resultado está aí. Mais um título da Champions. Parabéns Barça. Galera, eu quero agradecer ao pessoal que está me dando o maior apoio aí no canal. O pessoal que é inscrito. Aqueles que não são inscritos. Para mim, todo mundo é bem-vindo. Então, eu agradeço aí de coração. E peço o apoio de vocês. Para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Então, o pessoal que puder deixar o like. Compartilhar. O pessoal deixar nos comentários aí ajuda muito. E aí eu vou trazendo conteúdo e vou ajudando vocês. E eu também quero fazer live. Então, no momento que eu fizer uma sequência de live bem favorável. Uma sequência direta. Aí vocês vão poder participar comigo ao vivo. Então, mais um troféu conquistado. Ele vai pular daqui a pouco. Esse FIFA 20 aqui eu achei que ele está bem melhor do que o 19. O 19 tinha muito troféu bugado. Mas esse aqui, por enquanto, está bem favorável. Então, aproveita já. Conquista o máximo de troféus possível. De repente, se der alguma... Alguma zica, né? Algum problema. Aí no servidor da EA. A gente já está garantido. Comemoração bonita. O jogo é bem ilustrativo, né? Parece que é na vida real. Então, vou apertar aqui o X para cortar. E galera, foi confirmado a conquista com o troféu entrando para a história. Então, segue esse passo a passo que eu montei. Para você conquistar mais um troféu. E galera, eu vou ficando por aqui. Podem contar comigo. E é nóis sempre.